O que se sabe sobre ataques cibernéticos a JBS investigado pelo FBI? O ataque do tipo Hansel Wader pode provocar atraso para alguns clientes dos Estados Unidos e Canadá, Austrália, diz a empresa. A maior empresa de processamento de carga do mundo, a brasileira JBS, foi água de um ataque cibernético sofisticado. As redes de computadores da JBS foram hackeadas, fazendo com que algumas operações na Austrália, Canadá e Estados Unidos fossem temporariamente fechadas, afetando milhares de trabalhadores. A empresa acredita que o ataque do tipo Hansel Wader, em que um vírus sequestra o computador da vítima e criminoso cobra um valor em dinheiro para resgate, se originou com um grupo de criminosos provavelmente baseado na Rússia, disse a Casa Branca. A Casa Branca diz que o FBI e Polícia Federal dos Estados Unidos estão investigando o ataque. O ataque pode elevar à escassez de carne ou aumentar os preços para os consumidores. A JBS notificou a Casa Branca que o pedido de resgate veio por uma organização criminosa provavelmente baseada na Rússia, disse a porta-voz da Casa Branca Karine Jean-Pierre, na terça-feira, dia 1 de 6. A Casa Branca está se engajando diretamente com o governo russo nesse assunto e passando o recado de que os Estados responsáveis não abrigam criminosos e rançoarem, acrescentou a JBS de Plêio Brasileiro Multinacional. A JBS é a maior formação mundial de carros com mais de 150 fábricas em 15 países. Foi fundada no Brasil em 1953 como uma empresa de abate pelo fazendeiro José Batismo Sobrino. A empresa agora tem mais de 150 mil funcionários em todo o mundo, seus clientes com supermercados e lojas de fast food e McDonald's. Nos Estados Unidos, a JBS procesa quase um quarto da carne bovina e um quinto da suína. Em 2017, a empresa esteve no centro de um escândalo financeiro e impunitivo quando o empresário do grupo José José Batista gravou uma conversa que teve com o então presidente brasileiro Michel Temer. A JBS disse que obteve progresso significativo na resolução do ataque cimianético e espera que a grande maioria de suas fábricas estejam em operação nesta quarta-feira 2. A empresa disse na segunda-feira, 31 de 5, que suspendeu todo o seu sistema de TI afetado, assim que o ataque foi detectado e que seus servidores de backup não foram hackeados. O sindicato Unitet Food e Commercial Worker, que representa os funcionários da fábrica da JPS, pediu à empresa que assegure que os trabalhadores continuam recebendo seus pagamentos. Os sistemas de TI são essenciais em fábricas de procedimentos de carne. Computadores são usados em vários estados da produção, incluindo o faturamento e envio. De acordo com o grupo comercial Vip Central, supermercados e outros grandes usuários finais, como a rede de fornecedores de abogos e do McDonald's, serão alguns dos clientes mais imediatamente impactados devia-se usar a necessidade de fornecimento consistente. As cinco maiores fábricas de carne bovina da JPS estão nos Estados Unidos e as paralisações interromperam um quinto de produção de carne do país, de acordo com a agência de notícias financeiras Blondes. E aqui tem o resto da matéria, se eu quiser ler. O que eu quero dizer aqui é a guerra cibernética. Você tem que estar preparado, como por exemplo, não baixar vírus, desculpa, é, isso é óbvio, não baixar um programa de computador, ah, mas eu quero jogar aquele joguinho de computador, eu quero baixar, não baixa aqui, lá, que naquele programa de computador tem um vírus. Como se defendeu de um ataque cibernético? É se preparar. É igual a aquele ditado, em tempos de paz, se prepara para a guerra. Se preparar, qual? Duas unidades. Uma unidade ataca e a outra cria defesa. Como as empresas privadas se defendem da guerra cibernética? Eles contratam dois grupos de pessoas. Um grupo de funcionários vai criar vírus de computador de propósito para atacar o sistema de teste de defesa. E o sistema de teste de defesa cria o antivírus melhor. Assim, a empresa tem dois grupos de funcionários. Um que cria vírus e ataca e o outro que cria a defesa contra aquele vírus. É assim que as empresas privadas, nem todas, né, mas muitas empresas privadas, se defendem da guerra cibernética. Há claro que outras coisas, como não ter senha leve, tipo 1, 2, 3, 4, e outra dica de segurança também. Mas a guerra cibernética você tem que levar a sério. Mas quem cria o vírus de computador, guerra cibernética e essas outras coisas? Programador, engenheiro de informática. Programador e engenheiro de informática é quem cria o vírus. E como se defender da guerra cibernética? Vai ter que ser programador ou engenheiro de informática. É. É assim que você vai se defender. Porque se você está lidando com o mundo virtual. E como você está lidando com o mundo virtual, você também tem que aprender a ciência do mundo virtual. É a mesma coisa se você estiver lidando com produtos eletrônicos. Você vai ter que aprender eletrônica. É por isso que tecnologia antiga, tipo um fusca, não tem como criar um vírus de computador para atacar um fusca, por exemplo. Aquele carro antigo, fusca. Fusquinha! Bom, talvez... consiga controlar o computador, o sistema de rádio, mas a direção do fusca não vai conseguir controlar. Por isso que tecnologia sem programação tecnologia sem o mundo virtual, como o carro fusca, seja melhor do que tecnologia com programação. Principalmente para quem está iniciando.